Via Pura Poeira subi, vim o chão se abrir Pro calor dessa seca, quis meu peito partir Foi com tanto de ardor, quase tudo acabou Quase tudo que tinha, e quem foi não voltou Quem não sabia esconder, não é questão de doer É que o sol acha espinha, ele acha você Vi tanto boi desistir, vi as cerca cair Casa sem um cristão, não Nada pra se agarrar, fome, céu, sede, mar Só falta pra cá Vai toda seca ceder Um dia de chover, que o sertão é de força Sertanejo é tão ser Vi, tanto boi desistir Vi as cerca cair, casa sem um cristão Não, nada pra se agarrar, fome, céu, sede, mar Só falta pra cá Vi, tanto boi desistir, vi as cerca cair Casa sem um cristão, não Nada pra se agarrar, fome, céu, sede, mar Só falta pra cá Só falta pra cá Não, nada pra se agarrar, fome, céu, sede, mar